Por que é que me riram? Também já não sei Acho que vós dois sabem que estou bem Então, maniga, I wanna be alone I wanna be alone I wanna be alone Eu prefiro estar só Por que é que me riram? Também já não sei Acho que vós dois sabem que estou bem Então, maniga, I wanna be alone I wanna be alone I wanna be alone Eu prefiro estar só I wanna be alone I wanna be alone I wanna be alone Eu prefiro estar só Estes niggas da minha vida, bro, eu tenho criticado Mas com isso eu não tô num pouco preocupado Pode ser que me façam, mas não farás o que eu faço Diz o que quiseres, me motiva a motivar Querem que eu desista, mas, niga, não vou parar E o people todo sabe que mensagem eu tenho trago Vem mais com sentido e sempre tenho mostrado De fé que só quero distância Olha o grande aqui é ganância Mato o beat, mas eu vou pros caia Enzenda eu tipo que eu sou faia Elas tão com raiva, vão ter que apanhar a vacina Investe na tua lei e passas algo positivo Muitos me odeiam, não tem como dar motivo Então, mas ela sobrou Muita que morreram também já não sei Acho que os dois sabem que estou bem Então, maniga I wanna be alone I wanna be alone I wanna be alone Eu prefiro estar só Não gasto sal dobrada, já não ligo Tornei do rap meu melhor amigo Minha presença incomoda Fala mal de mim, viro a moda Eu tô a surfar numa wave Desses fakes já não sei Por muito já fui humilhado e não guardo rancor E graças às críticas hoje eu sou melhor Não conheço nada de ninguém Atrás do camel, por isso que a bless Esses igas tão no space e me chamam astronauta Tem um boa de nota, me comparam com uma pauta Por que é que morreram também já não sei Acho que os dois sabem que estou bem Então, maniga I wanna be alone I wanna be alone I wanna be alone Eu prefiro estar só Por que é que morreram também já não sei Acho que os dois sabem que estou bem Então, maniga I wanna be alone I wanna be alone I wanna be alone Eu prefiro estar só I wanna be alone I wanna be alone I wanna be alone Eu prefiro estar só G-H-C-V Carta Solo Strong Family Eu prefiro estar só G-H-C-V O que é que morreram também já não sei Eu prefiro estar só Obrigado.